Lívia Andrade exibe bumbum perfeito em cliques de biquíni fio dental. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Lívia Andrade arrancou o suspiro dos seguidores das redes sociais ao esbanjar toda sua beleza em novos cliques de biquíni. A apresentadora aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina e exibiu sua barriga sarada e seu bumbum perfeito ao surgir usando um biquíni preto fio dental. Piscininha! Amo! Escreveu a artista na legenda da publicação. Os cliques elevaram a temperatura das redes sociais e recebeu muitos elogios. Lindeza! Disse uma seguidora. Linda e maravilhosa! Escreveu outra. Deus caprichou na hora de desenhar essa mulher! Afirmou um fã. O que vocês acharam das fotos postadas por Lívia Andrade? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!